Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês estarão vendo mas enfim, eu sou a Carla, você está no canal Cacheando com a Carla, seja muito bem-vindos ao nosso canal, a nossa família Cacheando com a Carla gente, olha aí que divos que estão meus cabelos, olha aí crescendo já, né, quando vocês verem assim, porque já está crescendo, olha o brilho disso gente olha o volume, eu soltei ele agora, estavam presos, por isso que ele não deu aquele caimento lindo, né, que dá olha aí, bem definidos, deixa eu abrir mais aqui para vocês verem melhor então, vamos à nossa misturinha de hoje, né, que é o que interessa aí no canal espero que vocês gostem, se vocês gostarem, não se esqueça de estar avaliando o vídeo mandando ele para mais pessoas, tá bom? e se inscrevendo em nossa família, né, lógico, não pode deixar de estar inscrito aqui e ative o sininho para que você receba a próxima dica que será maravilhosa então, bora lá para a nossa receitinha de hoje então, vocês querem ter o cabelo maravilhoso, grande, brilhosos, fortes, resistentes e com aquele crescimento acelerado olha essa dica de hoje, gente um co-wash fortificante para crescimento capilar gostou da dica? então assista o vídeo até o final para que vocês não percam nada tá bom? vai vir vários co-wash por aí se você é adepta desta técnica vocês podem estar utilizando sem medo então, bora lá para a nossa receitinha de hoje então, meus amores, estamos aí na sessão de crescimento novamente então, para a nossa receitinha de hoje meu recipiente já está aqui eu irei utilizar a folha do hibisco tem várias receitinhas aí no canal usando o hibisco inclusive shampoo o hibisco é maravilhoso para estar auxiliando no crescimento capilar deixa os fios mais fortes e saudáveis comprei esse daqui na casa de produtos naturais paguei acho que, ó, como eu espirrei álcool para higienizar paguei acho que R$1,12 eu vou colocar mais ou menos assim, ó vem dizer uma mão cheia tá vendo? coloquei uma mão cheia de flor de hibisco é baratinho dá para... a gente está fazendo várias receitas agora, eu irei colocar, ó 90 ml de água água fervente vou deixar essa misturinha aqui abafadinha gente, eu vou pôr essa tampinha aqui vou deixar quando estiver morninha eu volto para a gente concluir aí a nossa receitinha, tá bom? até já então, o creme que eu irei utilizar é esse daqui, né o Scala Coquitel Brasil, amores e eu vou estar colocando nesse recipiente aqui por quê? porque eu preciso mostrar para vocês, né e se eu fosse colocar diretamente dentro do creme não ia dar para vocês verem agora vamos ver se eu vou conseguir transferir, né mas vocês podem estar jogando diretamente lá no creme, tá? vou dar uma pausinha e vou encher e volto com vocês, tá bom? bom, gente depois de horas, né coloquei quase todo o creme, ó é então, meus amores depois de agitado o nosso co-wash para crescimento ficou dessa forma aqui, ó como eu disse vocês podem estar jogando dentro do pote diretamente de creme então, eu achei prático até colocar aqui por causa do pump também, né e ele ficou dessa forma aqui, ó não sei se vai dar para vocês verem se o pump funcionar, né, gente ó nós iremos estar utilizando aí nos cabelos para estar lavando bom, gente eu lavei os cabelos utilizei esse tanto aqui do co-wash tá? vamos ver aí como que ficou então, vamos ver como que ficou, ó bem cheiroso nem tem sol mais e eu lavei com esse co-wash maravilhoso ó então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu vou finalizar ele né, vou finalizar até com esse creme da Canichon o meu querido já tem resenha aí se vocês não conferiram super compensa então, eu não vou gravar a finalização por quê? porque já tem ela aí tá? o creme que eu vou utilizar também já tem ele aí então, vai ser a mesma coisa o vídeo repetitivo vai ficar chato com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau